Pois é, turma, hoje é 20 e 30, ó, 20 e 30, ganhou o número, 30 de novembro, isso, essa é a Rua João Teodoro, quarta-feira, trânsito intenso, como de costume. Gente, aqui é complicado, aqui não tem por onde fugir, por onde correr. É trânsito, 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 e quando não, muito trânsito outra vez. Estamos na João Teodoro, esquina aqui com a Rua Rodrigo dos Santos. Os camelôs obstruem a passagem dos carros, é o pedestre que quer a faixa livre, mas ele não respeita o carro. Aí fica fácil, né, ou fica difícil, sei lá. Estamos aqui na esquina com a Rua Rodrigo dos Santos. Cruzando a Rua Rodrigo dos Santos, essa é a nossa esquerda aqui. Olha o mundaréu de camelôs. Rodrigo dos Santos, essa é a Rua Rodrigo dos Santos, e essa é a Rua João Teodoro. Ali à nossa direita é o Shopping VHT. Camilôs por tudo quanto é lado. E é isso. Estamos subindo aqui na calçada do Shopping e Hotel Total. Mais um dia.